Fala, galera! Beleza? Pessoal, hoje vamos estudar sinal da função, que é um assunto extremamente simples e bastante cobrado nas provas que cobram, nos concursos que cobram a função. Então, é muito importante a gente estudar o sinal, porque esse mesmo estudo vai servir, no momento que você estiver estudando, por exemplo, uma inequação do segundo grau, do primeiro grau, que nada mais é que o estudo de uma expressão algébrica, ou seja, quando é que essa expressão algébrica é maior que zero, é maior que um número, enfim, quando a gente está estudando uma equação, estamos aplicando esse conhecimento que vamos ver nessa aula. Beleza? Conheça o nosso Discord, curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente inicia aqui mais uma aula. Vem comigo! Pessoal, coloquei aqui duas funções, tá? Na realidade, dois gráficos de funções. Por que isso? Porque a gente vai analisar o sinal da função graficamente, que você pode ser cobrado para isso, né? Pode ser cobrado por isso, melhor dizendo. Então, às vezes vai aparecer lá um gráfico de uma função e você vai ter que analisar o comportamento, ou seja, o sinal da função no decorrer do domínio dela, pessoal. É esse o objetivo quando o examinador pede de você ali para analisar o sinal de uma função, ou quando você está calculando, por exemplo, uma inequação de uma expressão, tá? Uma desigualdade. E, mais abaixo, eu vou trazer para vocês a análise algébrica. Então, quando na questão é dada apenas a lei da função, como vocês estão vendo aqui, ó, um gx igual a x mais 1, por exemplo, um f de x igual a x ao quadrado menos x, né? Menos 2, que pode acontecer, tá, pessoal? Só a expressão, só a lei da função. Aí, meu amigo e minha amiga, você vai precisar, não precisa construir o gráfico para não perder tempo. Você pode ir por outro caminho, mas imaginando o gráfico, você vai ter que abstrair esse mundo gráfico para analisar de uma maneira bem rápida, mas você não vai precisar encontrar todo o gráfico. Apenas aqui, ó, fazendo, criando o eixo x, você plota esse gráfico rapidamente e já analisa o sinal da função. Sabe por quê, pessoal? Olha só, quando eu estou dizendo, quando eu estou estudando o sinal de uma função, o que você está fazendo na realidade? Você está fazendo isso aqui, ó, você está querendo saber, eu vou colocar aqui, ó, só para a gente ter uma ideia. Ó, você está fazendo o seguinte, você está analisando os elementos do domínio que flecham os elementos do contradomínio que são positivos. Quem são eles, ó, quem são esses valores de x que flecham valores no contradomínio que são positivos? E quem é, ou quem são, dependendo da função, né, aqueles elementos que flecham o elemento nulo? Ou seja, porque o zero, ele não é nem positivo nem negativo. Quem são aqueles que flecham os elementos do contradomínio que são negativos? Veja só, eu não estou querendo saber quem são esses números, eu estou querendo saber quem são os valores de x do domínio que flecham os positivos e quem são os que flecham os negativos. E aí, ó, como você ganha de presente analisando quem, pessoal, quem é o divisor de águas e é ele que você vai ter que focar no estudo do sinal. O divisor de águas e por que, eu já vou falar o porquê divisor de águas. Porque esse carinha aqui, ó, que flecha o zero do outro lado, tá, ele é chamado de raiz da função. Ele, ele nos diz o seguinte, ó, esse cara aqui vai me dizer se a direita dele ou a esquerda dele, os valores da função são positivos e negativos. É o que está acontecendo aqui, ó, acima dele, né, já que a gente colocou em ordem crescente aqui ou decrescente, tem os elementos positivos e negativos. Então, esses valores de x que estão acima da raiz e esses valores de x que estão abaixo da raiz vão flechar elementos com sinais contrários. A gente tem que pensar dessa forma, pessoal, que é muito mais simples, tá? Quando tem um gráfico é mais simples, por quê? Os valores de y que são positivos, que estão no contradomínio, que são positivos, eles estão acima do eixo x, tá? Então, olha só que interessante, eu vou colocar aqui em verde para dizer que é positivo. Todo esse carinha aqui, ó, todos esses carinhas que estão aqui, ó, tá? Eles são positivos, pessoal, olha só, eles são positivos, tá? Então, você está numa região aqui onde o x, ou melhor, onde o y, ele é positivo. E por que eu estou falando isso? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem, porque esse gráfico aqui, tá? O gráfico, a gente tem que lembrar, ele, ó, essa reta aqui, ó, ele tem um valor em y que é positivo. E esses valores de x aqui, tá? São os valores que tem y positivo. Esse valor de x tem o y positivo, esse valor de x tem o y positivo e assim sucessivamente. Perceba que a direita de menos 1, e quem é menos 1 no gráfico, pessoal? Quando o gráfico toca o eixo x, aqui é o eixo x, tá? Eu posso dizer que esse ponto onde o gráfico cortou o eixo x, ele nos dá exatamente a raiz da função, ó. Esse carinha aqui é o divisor de águas, ó, o menos 1 no nosso exemplo aqui. Ele é o divisor de águas. Por que, José? Por que ele, a direita dele, todos os valores de x vão me dar valores do contradomínio que são positivos. E a esquerda dele, pode ver, ó, por que ele é o divisor de águas, né? A gente pode chamar o divisor de águas. Por que a esquerda dele? Eu vou ter valores de y que são negativos. Então, aqui está a zona negativa, podemos dizer assim, né? Na verdade, não encontre, ou melhor, não observe essa área aqui. Observe o gráfico. O gráfico, porque o gráfico que tem infinitos pontos, esses pontos têm o valor de x e o valor de y. E perceba que os valores de y, tá? São todos negativos para esses valores de x que estão aqui à nossa esquerda. Então, aqui é a zona negativa, podemos dizer assim. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente já consegue estudar o sinal tranquilamente. E como é que eu estudo o sinal? Bom, eu posso escrever de algumas maneiras, tá? Uma maneira bem tranquila de se expressar isso. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. A nossa função, na realidade, é a função g, né? Então, a função g. A nossa função g, tá? Ela vai ser positiva, ou seja, maior que zero, quando ela vai ser positiva para todos os valores de x que pertencem a um intervalo. Pessoal, eu estou trabalhando com números reais. Então, não tem como eu ficar colocando ali todos os elementos. Então, eu posso utilizar um intervalo. É uma forma de escrever todos os números que... Até porque tem infinitos números aqui que levam um valor de y positivo. Concorda comigo? Então, quem são os valores de x que deixam a função positiva? São todos os valores de x real. Então, eu não preciso nem colocar aqui, ó. Porque a gente já sabe que é real, né? Que estão aqui à direita de 1, ó. Então, vai de menos 1, né? Que vai de menos 1 até mais infinito. Ó, mais infinito. Beleza? Vocês observem que eu deixei aqui, ó, um parêntese, né? Para dizer que o menos 1, ele não faz parte. Por quê? Porque o menos 1, na realidade, ele nos dá quem, pessoal? Ele nos diz quando a função é nula. Quando a função é igual a zero. É esse caboclo aqui que leva a zero. Ele é o divisor de águas, tá? À esquerda dele, a gente vai ter valores de y, valores da função que são negativos. Então, ó, g de x, ou seja, a função é negativa. Quando, pessoal? Quando os valores de x pertencem ao intervalo que vai ali, ó. De menos infinito, porque observe que isso aqui se prolonga, né? Para a esquerda. De menos infinito até o menos 1 exclusivo. Vou colocar uns parênteses, um parêntese, fechar com parêntese para dizer que o menos 1, ele não está incluso. Se eu quisesse incluir o menos 1, eu colocaria aqui um cochete, tá? O cochete voltado para o menos 1. Tranquilo, pessoal? Então, aqui eu estudei o sinal da minha função. É simples, né, pessoal? E quando aparece uma função desse tipo aqui, uma curva, não tem problema nenhum. Quem são os divisores de água? A gente olhando para o gráfico, vamos imaginar o seguinte. Quem são os números que me levam a zero no contradomínio? Olhando para o gráfico, sempre vai ser esses carinhas que estão aqui no eixo x, tá? E que o gráfico toca neles, ó. Então, aqui eu já tenho o menos 1 e o 2. O menos 1 e o 2 são os divisores de água. Por quê? Só que aqui vai acontecer o seguinte. A esquerda de um vai acontecer uma coisa. A esquerda do outro, a direita de um acontece algo. A esquerda de outro acontece algo. E entre eles acontece uma coisa diferente, tá? Isso aí é uma característica de curvas. Quando eu estou trabalhando com curvas aqui. Beleza, pessoal? Então, observe o seguinte. Que analisando os nossos divisores de água, a gente vai ver aqui, ó, que entre eles, ó, entre eles, a gente tem essa zona negativa aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, essa zona negativa, né? Essa zona negativa, por que essa zona negativa? Porque o nosso gráfico, todos os valores de y aqui, ó, observe, analisando o gráfico, todos os valores de y são negativos, estão abaixo da origem, porque a origem, ela está aqui, ó. O zero, ele está aqui, ó. Então, abaixo de zero é tudo negativo. Os valores de y são negativos. E quem são os x que me levam a esses valores negativos, a essa zona negativa? São os valores de x que estão neste intervalo, ó, entre menos 1 e 2. Lembrando o seguinte, ó, que a função, tá? A função, ela é igual a zero em 2 e também em menos 1. Vou até colocar aqui, ó, pra gente lembrar disso. E também em menos 1, ela vai ser igual a zero. Nesses dois pontos, ela é igual a zero. Eu já estudei uma parte do sinal, tá? A outra parte é o seguinte. Observe que a direita de 2 e a esquerda de menos 1, a nossa função, ó, os valores de y aqui, pessoal, são positivos. Então, esses valores de x que estão à esquerda de menos 1 irão me levar os valores de y do contradomínio que são positivos. Da mesma forma, aqueles valores de x que estão à direita de 2 vão me levar os valores de y do contradomínio que são positivos também, tá? Então, aqui, ó, deixa eu só, vou só brifar bem rápido aqui, ó. Essa zona aqui é uma zona positiva e essa zona aqui é uma zona positiva, né? Ou seja, estão todos os valores de x que me levam a valores de y ao valor do contradomínio positivos. Aqui estão elementos do domínio que me levam, né? Que nos levam aqui a valores do contradomínio que são positivos. Só lembrar disso, pessoal. Por isso que as raízes são importantíssimas. A gente foca nelas e, a partir delas, a gente estuda o sinal. Tá tranquilo até aqui? Eu espero que sim. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que a gente vai discutir a sua dúvida, tá bom? Então, analisando aqui a nossa função f agora, eu já analisei quando ela é igual a zero. Não tem mais o que estudar. Agora, quando é que a nossa função f vai ser positiva? Positiva maior que zero. Os y vão ser positivos quando os valores de x pertencem ao intervalo positivo à direita de 2. Ou seja, eu não posso incluir 2 porque o 2 é exatamente quando eu chego a zero. Então, vai ser a direita de 2. Eu vou colocar aqui 2 com o nosso parêntese, né? Fechando aqui e mais infinito, né, pessoal? Porque continua para a nossa direita aqui, ó. Para a nossa direita. E também é positivo à esquerda de menos 1. Então, o intervalo, né? Onde x está aí, ó. É de menos infinito, porque segue a nossa esquerda ali, até o menos 1. Então, aqui, ó, pessoal, esse é o intervalo ou os intervalos que a função, ela é positiva. Tranquilo? E quando é que a nossa função, ela vai ser negativa? Ou seja, menor que zero. Pessoal, só olhar aqui, ó. Neste intervalo aqui, ó. Vermelhinho, a nossa zona negativa. Então, vai ser no intervalo, né? São todos os valores de x que estão no intervalo entre, olha só, entre menos 1 e 2 exclusivo. Excluindo o menos 1 e o 2, porque o menos 1 e o 2 são raízes da função. São os divisores de água. Só lembrar disso que você não vai arrumar nenhuma questão quando estiver aí analisando o sinal delas. Tranquilo aqui, pessoal? Vamos ver aqui agora. Eu vou descer aqui bem rapidinho para a gente terminar essa aula com chave de ouro, tá? A análise algébrica, beleza? A análise algébrica. Que é quando o problema traz apenas esse carinha aqui para vocês. Eu vou deixar o gráfico aqui apenas para a gente aprender a imaginar o gráfico, tá? Aprender a imaginar. E aqui, ó, o problema vai dar apenas esses carinhas aqui, ó. As leis das funções, tá? Pessoal, olha só. Olha só. Fica ligado no problema. Eu tenho uma função g. E aqui a lei dela. G é quem? Ó, deixa eu só melhorar isso aqui, para não ficar tão... Agora, vou melhorar aqui, ó. G de x é igual a x mais 1. Vai ser dado, ou vai ser dada apenas a lei da função, como você está vendo aqui. Aí, vai ser pedido para você estudar o sinal da função. Quem é que você precisa primeiro descobrir para estudar o sinal da função? Quem é o divisor de água? Muita gente faz isso aqui, ó. Tá? Faz um esboço. Pega o eixo x apenas do gráfico, para não ter que construir todo o gráfico. E lembra do seguinte, ó. Uma equação, uma função do primeiro grau, que a gente vai estudar com mais detalhes mais na frente, ela forma uma reta, tá? Isso aqui é uma reta, pessoal. Ou seja, vai ser algo que sobe ou algo que desce da esquerda para a direita. Quando o valor de a aqui, o valor que está ligado ao x, é positivo, isso é algo que sobe. Ó, vai acontecer isso aqui, ó. Tá? Sempre vai ser isso aí, pessoal. Sempre. E esse carinha que está aqui, ó. Esse carinha que está aqui, é o carinha divisor de águas. É a raiz da função. Quem é a raiz da função? É quando a nossa função é zero, quando o g de x, ó. Quando o g de x é igual a zero. Ou seja, quando essa expressão, que é o g de x, é igual a zero. Se você pegar ela, ou seja, x mais 1 e igualar a zero, você vai ver que o x é igual a menos 1. Então, ó, menos 1 nos leva a zero, como a gente já tinha visto. Tranquilo? Eu estou analisando algebricamente. E é esse cara aqui, ó. Se você quiser pensar mentalmente, né? Beleza. Então, já tem uma análise aqui que a direita de menos 1 é positivo e a esquerda é negativo. Por quê? Porque, pessoal, a gente tem que lembrar que esse gráfico aqui, ó, tem o eixo y aqui que está invisível, que a gente não precisa fazer, que esse ponto vai a ele a um valor negativo de y. É esse carinha que está aqui, ó. Tá? Só para a gente imaginar o gráfico. Imaginar que esses pontos aqui, eles vão ter um correspondente em x aqui e eles vão ter um correspondente em y aqui. E esses valores de y são todos negativos. Então, quem são esses caras que nos levam a valores negativos? São exatamente os valores de x que são menor que menos 1. Só isso, pessoal. Então, a gente vai fazer a mesma análise que construímos lá em cima. Só que, sem precisar construir o gráfico. Claro que a gente construiu o gráfico, um esboço do gráfico, de uma maneira bem rápida aqui, para visualizar isso. Agora, como é que funciona com uma função que tem uma expressão quadrática do segundo grau, né? Pessoal, a gente já aprendeu a calcular as raízes de uma equação, não já? Então, o que você vai fazer? Primeiro, como eu falei para vocês, estude a raiz da função. Descubra a raiz da função. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Pega o f de x, tá? Que é a nossa função, né? A nossa lei da função. x ao quadrado menos x menos 2. Você primeiro tem que descobrir quem é o valor de f, ó. Quem é o valor de f que vai ser igual a zero. Então, vai ter alguns x aqui que vai nos levar a valores da função que é igual a zero. Pessoal, eu não vou aqui mais trabalhar com delta e báscara. Então, você iria lá para o delta, para o báscara. E, no báscara, você encontrar a primeira raiz igual, ó. O gráfico já está aqui mostrando, ó. Menos 1, tenho certeza disso. E o x, a segunda raiz, vai ser igual a 2, tá? Você pode fazer isso. Então, vai ter aí o 1, né? Deixa eu melhorar esse 1 aqui, que esse 1 está mais parecendo um 2 que 1, né? Então, aqui, ó. Eu vou ter 1, não é isso? E aqui, eu vou ter o 2. Tranquilo? Fazendo isso, você pode fazer um esboço bem rápido também, ó. Ó, vou fazer isso aqui, ó. Faço isso aqui. É uma parábola se o valor de a... Lembra lá na equação sinograal que tinha um a, o b e o c? Os coeficientes. O valor de a nos diz muita coisa. Porque quando o a é positivo, a gente vai ter uma parábola, que é isso que é chamada, né? A gente vai estudar na função do segundo grau. Uma parábola com a concavidade voltada para cima. Ou seja, quando o a é positivo, está todo mundo feliz. Se o a é um número negativo, ou seja, menor que zero, então a parábola vai ser com essa carinha aqui, ó. Vai ficar triste, né? Está negativo, está bem triste, está para baixo, né? Isso aí a gente vai analisar lá na função sinograal, tá, pessoal? Isso aqui eu estou falando para vocês. Parece que eu estou estudando um assunto que a gente não viu ainda. Mas, pessoal, estudo de sinal serve para equação, ou melhor, função de qualquer grau. A gente vai estudar uma função de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau. Não importa. Eu estou mostrando aqui a noção, o estudo do sinal da função. Fica ligado nesse detalhe, pois isso aí é muito importante, tá bom? Então, isso aí independe se é uma equação de segundo, do terceiro, do quarto, do primeiro. O estudo do sinal é o mesmo, tá? Então, como é uma parábola, o A aqui é positivo, ou A é igual a zero, é igual a 1, né? Que é maior que zero. Então, a nossa parábola vai ter essa cara aqui, ó. Já que tem duas raízes, elas vão tocar, deixa eu colocar uma cor diferente, ó. Elas vão tocar aqui, ó, no eixo X, né? Estou fazendo esboço do eixo X. Abaixo do eixo X vai estar os nossos valores de Y, que são negativos, ó. São esses carinhas aqui, ó. Os valores de Y que são negativos, ó. Porque eles vão ter um correspondente nessa parábola aqui, que vai nos levar, esse X aqui que tá aqui, vai nos levar a esse carinha no contradomínio, que é negativo. E é isso que a gente vai fazer. Quem são esses caras? O estudo do sinal é isso. Quem é os caras do domínio que me levam aos valores do contradomínio que são negativos? Aí, agora, a gente começa a estudar. Bom, eu já estudei quando é igual a zero. E a gente começa a estudar quando é que F de X é maior que zero. Quando é maior que zero? Aí, a gente vai maior que zero, né? A gente vai fazer o que fizemos anteriormente, ó. São todos esses valores maiores que dois, menores que menos um. E os negativos são entre menos um e dois, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Eu tô passando aqui apenas um detalhe importantíssimo pra vocês. Beleza, pessoal? Então, eu espero aqui que vocês tenham entendido a aula, tá? Pode ser que eu tenha falado de maneira bem rápida, Mas eu tenho certeza que todos os detalhes foram trazidos pra vocês aqui de uma maneira bem sucinta e bem tranquila, tá? Se tiver dúvida, deixe aí nos comentários que a gente vai conversando. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho